Começa agora o programa do Pepe, por amor a Caxias. Estamos num momento de eleições municipais, onde o futuro de Caxias deve ser o foco da discussão. Nem tudo é um mar de rosas. Tentam desviar a sua atenção para esconder os problemas que precisamos resolver. Eu queria ver se o pessoal realmente conhece a Caxias, que é a Caxias que nós vivemos, né? Uma rua que foi aberta para tal administração, né? Tá aí jogado na rua, né? Um esgoto aí, ó. Então não adianta falar, né, que temos fazenda, fazenda e não fazem nada, né, cara? O que fizeram aqui pelo Vila Lobos nos últimos 12 anos? Nada. Não foi feito nada pelo bairro. Me diz uma coisa, por que esse esgoto não foi resolvido ainda? De nada adianta fazer pedacinhos e pedacinhos de asfalto se a gente não cuida daquilo que é mais importante, que é a saúde. O saneamento básico é a saúde. Eu vou me empenhar muito e trabalhar para garantir a realização dos avanços que Caxias ainda precisa. Essa é a boa luta que vamos empreender juntos. Construímos juntos a esperança de dias melhores para os que clamavam e nunca foram ouvidos. Mostremos o nosso valor de trabalho e de luta por um mundo mais justo. Vamos prosseguir com coragem nesta caminhada. Há os que mantêm sempre firme a bravura e a virtude na certeza de estar no rumo certo. O caminho que trilhamos é o caminho da justiça, da honra e da verdade. E que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Tô falando pra vocês que eu vou fazer e ele falou e fez. O Pepe é 100%. Eu vou com o Pepe. Pepe.